Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, a paz do Senhor Jesus. O vídeo de hoje vai ser desses pompons fofos. Polly, mas esse passo a passo você já ensinou no vídeo anterior. Não, esse aqui já, mas esse aqui é diferente e o pompom, gente. Vou ensinar para vocês a fazer esse pompom. E se você é novo aqui no canal, não me conhece ainda, eu sou Poliona Formoso. É um prazer ter você aqui no meu canal. Aproveita, se inscreve, ativa o sininho para o YouTube te notificar sempre que eu postar um vídeo novo. E vamos para o passo a passo, porque tem muita dica. Então, vamos lá. Muitos de vocês mandaram mensagem para mim lá no WhatsApp, né? E também aqui no YouTube, falando assim, Polly, eu não consigo fazer essas orelhinhas sem molde e nem o Spike. E esse pompom, eu não consigo achar pompom. Então, eu vim fazer algumas coisas para vocês hoje. Se você não viu esse vídeo, vou deixar aqui para você conferir, tá? Vou deixar aqui do ladinho. Ó, eu vou ensinar vocês a fazer esse pompomzinho. Olha que fofo, né? Maiorzinho. Era assim que eu queria, mas eu não estava encontrando. Botei aquele pequenininho. Mas, olha como que fica muito mais bonito esse aqui. E, Polly, por que você está fazendo esses lacinhos no feltro, né? Esse tecido aqui é o feltro e não na fita de gorgurão? Eu estou dando uma opção a mais para vocês. Podem fazer, sim, com a mesma medida no gorgurão. Só que eu estou fazendo no feltro, por quê? O laço de coelhinho, ele é uma coisa que só vai ser usada uma vez pela cliente, né? Então, quanto mais em conta ele for, mais atrativo vai ser para a cliente comprar. Então, eu fiz ele na mesma medida da fita, número 9, ó. Cortei 15 centímetros e 12 centímetros, tá bom? Vou fazer as orelhinhas com o molde, porque vocês têm dúvida aí, não estão sabendo fazer sem o molde. Então, eu vou passar as medidas do moldezinho, tá? E vou fazer o pompom junto com vocês. Vamos lá, vamos dobrar o meio. Dobrar o meio. Deixa eu pegar minha cola líquida, porque eu posso usar a cola líquida ao invés da T6000, tá? Porque muita gente não tem a T6000 e me perguntou, pode usar cola líquida? Pode. Ó, eu dobrei aqui, venho com essa parte até aqui. Faço a mesma coisa do outro lado. Já expliquei no vídeo anterior que eu faço dessa forma, porque o feltro é mais chatinho pra marcar o meio. Então, desse jeito, ó, eu não transpasso, ele fica aqui, ó, tá? Faço a mesma coisa do outro lado. Pra vocês que estão chegando agora no meu canal, sejam muito bem-vindas. Aproveita, se inscreve. Ativa o sininho das notificações pra você receber sempre que eu postar um vídeo novo, tá bom? Então, é... Clica lá em vídeos e confere, tem muita coisa linda. E se, às vezes, você quer procurar um laço meu e não encontra, vou te dar uma dica. Quando você for procurar, você escreve o nome do laço e escreve Poli Formoso ou Poliana Formoso, que aí vai aparecer pra você, tá bom? Ó, fiz isso. E aí, agora, eu vou colocar aqui no meio, vou fazer um gravatinha de feltro, tá? Vou colocar no meio certinho aqui. No meio certinho. Por quê? Eu vou costurar aqui no meio, onde não tem... Ó, deixa eu ver se focaliza. Ó, vou costurar aqui, ó. Tá? Pra não ficar muito grosso. Então, eu só vou costurar esse e esse aqui, ó. Tá? Então, a gente vai dar seis pontinhos, normal. Dois, três, quatro... Cinco. Peraí. Eu dei o primeiro ponto? Muito pra frente. A gente tem que dar os pontinhos sempre... Iguais, ó. Um... Dois, três... Quatro. É porque eu tinha dado ponto de baixo pra cima. Cinco, seis. Seis pontinhos. Gravatinha, todo mundo sabe fazer, né? Eu só tô mostrando aqui mais uma opção. Vou deixar no final do vídeo o valor sugerido, porque vocês me perguntaram e eu não deixei no outro. Vou deixar o valor sugerido desse aqui no final do vídeo, tá? Fiquem até o final pra vocês conferirem o dia. E eu gosto de responder também as perguntas do vídeo anterior, nos próximos vídeos. Então, eu vou responder algumas perguntas pra vocês aqui do vídeo anterior. Teve uma seguidora que falou assim, Polly, por que que você não coloca essa orelhinha entre o spike e o laço? Por que que eu não coloquei? Porque essas orelhinhas, elas são juntas. Se eu colocar elas aqui, eu não consigo fazer esse meio. Entendeu? Eu não consigo. Por isso que eu coloco ela atrás. Tá bom? Então, aqui, se você quiser colocar a orelha aqui, você pode colocar. Mas a orelha vai ficar afastada, ó. Tá vendo? Ela vai ficar assim. E eu gosto mais dela juntinha. Por isso que eu não coloco no meio. Tá bom? Então, o lacinho tá pronto. Vamos fazer as orelhinhas. Essa orelhinha... Ela mede cinco centímetros. E aqui, no meio, ela tem dois. Dois. Aqui, ela tem um. E lá na ponta, ela afina. Tá? Ó. Um centímetro. Vai abrindo pra dois. Depois, fecha lá por cinco. E essa aqui, que é a partezinha de dentro... Tem. Pode botar quatro, tá? Aqui tem um pouquinho menos de quatro. Mas pode botar quatro. Aqui, um e meio. E aqui, um também. Ó. Ficou até mais um pouquinho maior de um. Mas você bota um. Que eu fiz no olho. Tá bom? Tá bom? Opa. Deixa eu tampar aqui. Que tá vazando minha cola. Então, é isso. Esse aqui, não tem colinha. Mas se você quiser colocar a colinha, pode colocar aquela colinha. Que eu já mostrei pra vocês no vídeo do molde que eu ensinei. O molde bandeirinha, né? Esse aqui, ó. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui pra você. O vídeo de como que eu fiz esse molde. Qual é a cola que usa. Tá? Aqui tá sem cola. Mas não tem importância. Ó. Eu vou cortar as duas juntas. Mas se você quiser cortar uma depois da outra, também pode. E eu vou fazer isso, ó. Vou botar um biquinho de pato aqui. Porque eu não vou cortar na minha máquina. Vou cortar na tesoura. Ó. Pronto, ó. Ficaram duas orelhinhas fofas certinhas. E agora, eu vou usar a minha manta, né? Minha lonita. Que eu comprei com a Ana Cristina Feijão. Linda essa lonita. A Ana Cristina tem várias lonitas lindas. Então, vocês podem entrar em contato com ela. Vou deixar na descrição do vídeo o contato da Ana Cristina Feijão, tá? Que é a parceira nossa do canal. Teve uma pessoa que botou assim nos comentários. Pó, olha, assim você deixa a gente doida. Mas cada hora você indica uma pessoa. Não, gente. Eu indico as minhas parceiras. A Ana sempre foi minha parceira. Então, eu sempre indico ela também. Tá bom? Ó. Ó. Cortei. Viu? Eu não preciso riscar. Tá? Ó. Cortadinho. E agora, a gente vai colar. Pó, olha com o que cola. Com a colonita. Então, essa aqui, a gente vai colar com cola quente. Porque a gente vai colocar no feltro. Então, a cola quente vai colar muito bem. E porque essa aqui, ela tem um camurcinha por trás. Então, ela cola com cola quente. Então, eu sempre falo com vocês. A lonita não é uma regra. Pra colar, lonita tem que ser com cola tal. Não, não é uma regra. Depende da lonita. Ah, Pó, olha, eu não tenho lonita. Pode colocar um pedacinho do próprio feltro rosa. Não tem importância. A gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Então, aí, se você gosta assim, ó. Você pode colocar aqui no meio. Tá? Tá vendo? Fica assim. Eu, como prefiro, assim, ó. Então. Agora, aqui, eu não vou poder colar com cola quente. Porque ela não vai colar essa parte da lonita aqui e não vai grudar. Aí, sim. Ih, Póli, mas aí complica. Cada hora você usa uma cola. Gente, é assim mesmo. Não adianta a gente querer colar tudo com a mesma cola. Que a gente não vai conseguir. Botei assim. Um pouquinho por cima. Deixar aqui no cantinho. Vamos fazer o nosso pompom. Uma dúvida que eu vou tirar pra vocês também. Muitas me perguntaram. Póli, mas a minha... A minha pelúcia não é peluda igual a sua. A minha pelúcia é mais fininha, mais baixinha. Existem vários tipos de pelúcia, gente. Tem mais fininha. Ó. Essa aqui é de uma espessura. Essa aqui é outra espessura. E essa que eu mostrei no vídeo anterior é outra espessura. Tá vendo? Menos, mais e mais ainda. Tá vendo? Por trás também. Elas são diferentes. Ó. Essa aqui é mesmo dessa aqui. Só que o pelo, a altura do pelo é maior. Então, quando você for comprar. Você pergunta qual a altura do pelo. Né? Ó. Tá vendo? Então. Porque tem laço que a gente usa que precisa ser peludão. Tem laço que a gente usa que não precisa ser peludão. Então, pra cada coisa um diferente. Né? Então, deixa eu botar pra cá. Eu vou fazer com esse. Muito fácil. Ó. Eu vou usar isso aqui. Tá? A Ana Cristina Feijão vende isso daqui também. Tá? É um alicate. Ela vende. É rosinha. É... Não sei se é rosa ou branca. Agora eu confundi. É desse alicate. Mas se você não tem, também não tem portão. Se você consegue fazer sem ele. Mas com ele é muito mais prático. Eu vou mostrar como que é. Eu vou te ensinar. Vou ensinar pra você que tem esses dois itens. E vou ensinar pra você que não tem esses dois itens. Fica tranquila. Tá? Peguei um pedacinho. Qual o tamanho do pedacinho? Aqui tem cinco por sete. Ó. Cinco por sete. Um pedacinho pequenininho. Eu vou fazer... Isso. Vou fazer uma bolinha. Ó. Vou fazer uma bolinha. O tamanho... Eu vou medindo pra ver o tamanho que eu quero. Ó. Quero esse tamanho aqui de bolinha. Pega isso aqui, ó. Ó. Ele tem esse fundo aqui. Ó. Esse fundinho. Você faz isso, ó. Aperta. Olha que fofinho. Vem aqui... E corta, ó. Olha que prático. Como a gente vai colar ele... Então, não tem importância. Fica isso. Porque eu vou pegar ele aqui... E vou colar ele aqui, ó. Olha que fofinho. Tá. Olha, eu não tenho a máquina nem o alicate. Vamos lá. Vai dar mais trabalho. Então, é o que eu sempre falo com vocês. Aquele... Dinheirinho do nosso lucro, né? Que a gente tem nos laços. Né? Na mão de obra. Se você não viu o vídeo, corre lá. Procura. São cinco aulas. Na verdade, são quatro aulas e uma mais pra tirar dúvidas. Eu falo muito sobre isso. E aí, você vai aprender como tirar. Então, com esse dinheirinho do seu custo, você adquire suas peças pra você trabalhar mais rápido. Pra você ter mais tempo, né? Essa pinça também é muito legal ter. Ó. Tudo a Ana Cristina tem. Tá bom? Isso aqui é uma pinça de tirar sobrancelha. Tic, 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 tic. Só que ela é da fininha, ó. É da fininha. Então, você vai precisar dessa zinha. Vai fazer a mesma coisa, ó. Vai fazer o pomponzinho, ó. Fiz o pomponzinho do tamanho que eu quero. Ó. Fiz o pomponzinho do tamanho que eu quero. Você pode fazer assim com a pinça, ó. Corta com a tesoura e sela com o isqueiro. Ou... Você faz isso. Pega a sua linha e agulha. Olha que agulha... Que linha é essa que você tá usando? Me perguntaram. Eu vou responder agora. Linha de nylon plastificado. Tá bom? Venho aqui, ó. Faço isso. Ó. Ai! Saiu um nó, gente. Ai, mas com a máquina é muito mais fácil. Com certeza. Minha filha adora quando eu falo isso. Com certeza. Ó. Apertei. E vou dar umas voltinhas. Dei umas voltinhas. Aperta bastante. Ó. Dei um nozinho. E agora eu vou cortar. Ó. Vou dar uma seladinha aqui. E... Tá pronto também. Olha que fofinho. Deu mais trabalho? Demorou mais um pouquinho. Mas também dá pra fazer. Então, pra você que é iniciante. Não fica triste. Porque você não tem a máquina. Um dia, em nome de Jesus, você vai conseguir comprar a sua. Assim como eu comprei a minha. Então, vamos montar o nosso lacinho? Olha, eu quero fazer ele no bico de pato. Pode fazer no bico de pato. Olha, eu quero fazer na faixinha. Pode fazer na faixinha. Aonde você quiser. Tem cliente que não gosta que o laço fica assim, em pé, na cabeça da criança. Ó. Essa aqui não fica. Essa aqui, ela é feita pra ficar deitadinha. Então, a cabecinha do bebê tá aqui. Vai ficar assim, ó. Nessa posição. Tem mãe que gosta que fica em pé. Né? Mas, eu vou fazer deitadinha. Porque eu também gosto mais de deitadinha. Então, vamos lá. Vou colocar esse no biquinho de pato. Pra vocês verem como que eu vou fazer. Ó. Não vou encapar o bico de pato. Porque, foi como eu falei no início. É um lacinho mais em conta. Então, não tem necessidade de eu encapar o bico de pato. A não ser que a minha cliente fale que quer. Olha, eu quero com o bico de pato encapado. Aí, eu vou encapar. Certo? Colei. Eu tô pra fazer um vídeo pra vocês sobre como encapar o bico de pato da melhor forma possível. Mas, eu tô esperando chegar meu material pra fazer pra vocês. Agora. Não. Não vou terminar aqui. Vou começar aqui. Porque eu vou botar o pompom. Já ia esquecendo. Ó. Cortei um pedacinho de feltro. E aí, eu vou botar o bico de pato. E aí, eu vou botar o bico de pato. E aí, eu vou botar o bico de pato. E aí, eu vou botar o bico de pato. E aí, eu vou botar o bico de pato. E aí, eu vou botar o bico de pato. E aí, eu vou botar o bico de pato. E aí, eu vou botar o bico de pato. E aí, eu vou botar o bico de pato. E aí, eu vou botar o bico de pato. E aí, eu vou botar o bico de pato. E aí, eu vou botar o bico de pato. Olha que fofo Vou pegar minhas orelhinhas Vou dar só um cortezinho aqui Porque ficou um pouquinho assim pra lá e pra cá Porque eu colei uma em cima do outro Então eu só vou nivelar aqui, ó Só vou nivelar Vou pegar minha T6000 Por quê? Porque eu vou colar essa parte aqui No feltro Então cola quente não cola Vou passar um pouquinho de Ui, saiu do foco Desculpa, gente Ó, posicionei E eu vou te falar Por que que eu tô fazendo isso Tá? Olha que fofo Pega um biquinho de pato Ó Coloca aqui pra segurar Enquanto seca, ó Tem bico de pato só pra esperar secar E aí já secou Eu colei o meu pompomzinho Com a minha cola quente Tá? Simples assim Peguei a cola quente E colei o pompomzinho E aí Que tá a questão A cliente Se ela quiser depois Ela pode arrancar essas orelhinhas E pode usar o lacinho Sem as orelhinhas Em outras ocasiões, né? Ó, ela pode tirar isso daqui Não vai influenciar em nada Ó, tá vendo? E outra coisa Por quanto que eu vou vender esse laço? Esse lacinho Ele Ele O preço de custo dele foi Foi Material De material que eu usei nele Foi um real Foi um real de material E aí depois a gente faz todos aqueles cálculos Eu vou botar aqui Porque ainda não secou O suficiente A gente faz todos aqueles cálculos Que eu já ensinei pra vocês a fazer Então eu fiz meus cálculos E cheguei à conclusão De que eu posso vender Esse laço Entre 5 e 8 reais Então É um laço lindo A gente vai conseguir vender ele Muito Porque vai ser um laço Bem em conta E entre 5 e 6 reais Pra gente dar um Uma Uma levantada de grana Nessa época Né? Então ó Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar o like Presença Pra eu ver que você esteve aqui E curtir o meu vídeo Tá bom? Se você gostou Deixa aí nos comentários Polly Eu amei Deixa aí pra mim Pra eu saber o que você achou Desse vídeo Tá bom? Então Até o próximo vídeo Se Deus quiser Até o próximo vídeo